Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal E aqui quem fala é o Márcio Bom gente, atendendo a pedidos e muitos pedidos mesmo Vocês não tem noção de quantas pessoas pediram essa construção O que é a casa do desenho Steven Universe Eu não sei se é Universe ou Universo Não sei, mas eu assisti uns episódios e eu achei até legal Fazia muito tempo que eu não assistia desenho Então como me pediram a casa dele Eu resolvi assistir uns episódios e eu gostei Então depois, quem sabe eu assista mais alguns Eu achei várias temporadas online e achei bem legal E antes que vocês reclamem, a casa não ficou parecida A parte externa, pelo menos a parte externa Eu assumo, não ficou muito parecida Porque como vocês sabem, mais tarde já já eu vou explicar É porque a casa parece mais um mezanino Não sei, mezanino, não sei falar isso não Assim por dentro E eu tive que fazer dois andares para poder fazer essa parte Que fica a cama dele Que no caso é no primeiro andar Só que ela é um pouquinho mais elevada E ele dorme em cima Só que aí foi o jeito fazer Vocês estão vendo aí, estou tentando de toda forma Fazer com que essa cama fique elevada Mas que eu não coloque um segundo andar Para não ficar tão diferente do desenho Mas não deu Infelizmente Não deu Então Aí eu acho que eu já me conformei que não ia dar E já vou fazer aí do jeito que o Decime deixou Então, vocês que assistem, vocês sabem Que é tipo como se fosse em cima de uma montanha Então, mais tarde para o final Eu vou simular uma montanha aí atrás E eu construí rapidinho A única coisa que me deixou bem chateado mesmo Foi essa frente aí Nessa parte externa Que não ficou tão parecida Mas enfim Foi com as melhores dadas e intenções Eu fiz essa Esse meio que esse buraco aí Para representar Buraco Para representar o mar Né? Porque é tipo em cima de umas pedras e tal E Eu vou colocar até aquele Aquele piso que veio com Com Aí ó Esse piso azul que veio com dia de spa Foi Dia de spa E esse piso aí Eu já vi muitos Muitos youtubers Usando Simulando a água Principalmente quando fazem castelo Fazem essas coisas grandes Né? E como eu comprei o Retiro ao ar livre Eu tava louco Pra usar Essas pedras aí Como se fosse pedras Que dá aquele aspecto de Como se fosse uma montanha Se formando Então eu tava louco mesmo Pra usar E eu aproveitei E usei bastante aí Porque tem tipo Parece aquelas Aquelas pedras Aquelas rochas De deserto É bem parecido Então eu usei bastante aí Pra ficar Bem legal mesmo Eu vou usar também lá atrás Pra fazer a montanha E Gente, isso é terapêutico Ó Você aumentar e encaixar Tudo bem direitinho É É É bom É bom Então E tem tipo Um Um precipício aí E eu tentei aí De todas as formas E eu acho que ficou bem legal Por umas outras construções Que eu vi Gente Muita gente Tenta fazer a frente Da Essa parte externa da casa Bem parecida Mas não consegue Eu acho que é porque Realmente o The Sims Não Possibilita isso E as construções Que eu assisti Né? Que a pessoa conseguia Fazer Era com conteúdo Personalizado Né? E a cama Não ficava funcional Que eu acho Que isso é O mais chato Né? Você não vai poder Colocar um sim Pra morar aí De verdade No jogo Porque não ficar A cama não ficar Funcional É Chatíssimo Onde é que ele vai dormir Né? Então eu resolvi Fazer do jeito Que o jogo Deixou E sem conteúdo Personalizado Eu fiquei Tentado em colocar Conteúdos Personalizados Mas Eu queria deixar Na galeria Também Eu pensei Não Não vou colocar Vou deixar Só assim mesmo E Ficou legal Ficou bem legal Eu acho que Não tem nem Por que explicar Vocês sabem Que o The Sims Não possibilita Ser tudo igualzinho Principalmente Essa escada Que é diferente E esses detalhes De trás Dessa salinha Mini sala De estar É bem diferente Mesmo Tanto do desenho Como No The Sims 4 Então Nem preciso explicar Tentei De todas as formas Né? Mas ficou bem legal Achei bem aconchegante Essa salinha Mini salinha Né? E ficou bem parecido Também Eu achei bem Bem interessante Esse desenho Não sei ainda Do que se trata Direito Você quer salvo O mundo Né? Eu estou sendo Sincero com vocês E eu estou trazendo Porque muita gente Mesmo pediu E eu prometi Que eu ia trazer Essa construção E eu tirei A tarde É... Agora é a noite Né? É... Agora é a noite Eu estou gravando A noite Então eu passei A tarde inteira Pesquisando E vendo as melhores Formas de construir Para vocês E eu gostei Do resultado final Gostei bastante Não gostei mesmo Só da parte externa Bom Eu ia construir A escola Xavier Para jovens Superdotados Do X-Men Evolution Porque o X-Men Evolution Não foi Né? Não O X-Men Evolution Foi O desenho Que Me acompanhou Ou eu acompanhei O desenho Na infância Entendeu? Ele não é Um desenho Que passou despercebido Por mim Eu chegava do colégio E assistia Super Choque X-Men Evolution Quem nunca fez isso? Né? Então essa foi Praticamente Três, quatro anos Da minha vida Né? Assim Chegando do colégio Assistindo X-Men Evolution Até hoje Eu assisto X-Men Evolution Até hoje Eu sei as falas Completas Do X-Men Evolution Sei Vocês dizem que não Mas eu sei Minha memória é ótima Então eu ia trazer Então eu ia trazer Aquela Instituto Xavier Né? Mas Depois eu trago Vou trazer também Vou tentar lembrar De todos os cômodos E eu vou fazer o quarto De cada mutante Só que lógico Não dá pra Distinguir as características De cada mutante Em cada quarto Eu vou fazer os quartos Né? Ciclope Rápidinho Spike, Wolverine Tempestade Todos Só que eu não vou Tipo Não tem nada Que distingue De quem é quem Mas enfim Gente O vídeo é curtinho Mas eu vou falar Rapidinho O nome do pessoal Aqui Dos salves Que eu parei Na Jaqueline Que é a Jaqueline Gatinha Então beijo Pra Madalena Pro Steven E as Clodes É Pra Ju Castelo Branco Beijo Rafaela Joanila É Lucas Andrade Gabi Lunes Isabela Braga E Arley Slander A Bela Moleiro É moleiro mesmo Eduardo Marforte O Gabriel Henrique Que ele sempre comenta Todos os vídeos A Rita Ludovino Leonardo de Campos Randon É Randon Rampon Rampon É Bruninha Games A Carla Cristine Nascimento Santos Cadê Nós O nome dela é Ana Cecília Elisa Lima Stephanie Santos A Rita Sanches O Henrique Farias O Brian Grego Guilherme Gonçalves O Mister Carlinhos Luiz Rafael A Amandinha E o Jonathan E o Jonathan Kevin Eu vou parar aqui Porque senão o vídeo vai acabar Não Ainda tá um pouquinho longe Deixa eu ver mais alguém Beijo pra Maria Eduarda Pra Rafaela Xavier Pra Raquel Queiroz Pro Lomota Unicórnio Selvagem O nome dela é Larissa Carolina Isso Ana Souza Mariana Dias Pra Ana Game Pra Jessica Que é O canal dela é Kinha GT Kinha GT Isso E deixa eu ver Pra quem mais Pra Pra ou pro Feliquei É E por último Pimentinha Sims Que o nome dela É Jenny E o apelido dela É Pimentinha Sims Que fofo Bom Agora eu vou pro banheiro Gente Eu não sei Se o banheiro é aí Eu não vi Pelo menos Os episódios que eu vi Ou foi episódio Eu acho que eu vi só um Não sei Eu não vi o banheiro Né E se passou Eu tava bem distraído mesmo Então eu fiz o banheirinho aí atrás Só pra realidade do jogo mesmo Porque precisa de um banheiro Né Então eu fiz aí Gente Eu não sei o que é isso Isso que eu tô fazendo agora No desenho Me explique aí nos comentários No desenho tem tipo isso É um portal É pro Não sei Que fica dentro da montanha Né Se eu não me engano Fica por dentro da montanha Que tem atrás É como se fosse pedras Assim por dentro Mas é alguma coisa alienígena Tem uma porta ali É Não é esquisito É um pouco assim Estranho Eu achei meio Estranho e esquisito É a mesma coisa Mas me expliquem aí O que é isso É um portal É alguma coisa É Eu Tentei aí Achar uma porta parecida Mas eu não achei Então Deu pra disfarçar um pouquinho Com essa aí Legal mesmo Que foi fazer essa montanha E eu tava Muito Com muito medo De que Essas pedras Essas rochas aí Atravessassem As paredes E entrassem aí Por dentro Da casa Então eu tava bem Nervoso mesmo De vez em quando Eu olho Pra ver se não tá Atravessando aí Alguma parte aí Tava Então eu tirei Então Vocês vão ver Ficou Realmente ficou parecido Com uma montanha Não tão grande Como no desenho E tem tipo Uma moça Não sei Uma estátua De uma mulher Ali no Na parte aí De trás E eu até Tentei pegar A estátua Que veio nos vampiros E colocar Ali atrás Só pra simular Mesmo Mas eu não consegui Ela ficou Tipo Como esse terreno É um 50x50 Eu coloquei a casa Lá pro final E quando eu colocava A mulher Que eu aumentava Assim o tamanho dela A estátua Não Tipo Saia do terreno Aí ficava vermelho Aí não dava certo Mas enfim Nossa Eu não consigo olhar Pra parte externa Dessa casa Como não ficou fiel Mas Quando eu não gosto Sempre tem alguém Que gosta É sempre assim A lei da vida Pronto Tá aí a moça Que eu queria colocar Essa estátua aí Mas não ficou Ela Não gostou de mim Realmente Coloquei algumas Arvorezinhas E tal E a construção Está feita Eu espero que vocês Tenham gostado De verdade Eu gostei muito Da parte interna Vocês não tem noção E se vocês gostaram Deixe o gostei aí Se inscreva no canal E me sugiram Mais coisas de desenho Eu gosto muito De fazer assim Trazer como se fosse Pra realidade De destinos e tal E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.